Israel Espíndola, como a gente começa segunda-feira aí em relação às vagas na Casa do Trabalhador? Bom dia novamente para você. Continuando então, relatando aí as 100 vagas e oportunidades de emprego aqui da Casa do Trabalhador. Bom, já disse do ajudante de carvoaria que são 20 vagas, ajudante de obras 15 vagas, berracheiro 2 vagas, carpinteiro 5 vagas, eletricista de automotores 4 vagas, encanador 5 vagas, motorista carreteiro, atenção você motorista com experiência, 5 vagas. Na verdade, motorista carreteiro, eles estão especificando aqui, são 11 vagas, mas são divididos por categorias, porque alguns irão puxar eucalipto e outros irão puxar combustível. Então, no total de motorista carreteiro são 11 vagas. Pedreiro, 8 vagas para pedreiro. São muitas oportunidades para as pessoas que estão aí desempregadas ou querendo voltar novamente ao mercado de trabalho. Fique atento, baixe o aplicativo no celular, MS Contrata Mais, tem todos os detalhes dessas vagas. Por lá também, você faz aí o seu agendamento para comparecer aqui na Casa do Trabalhador, munidos de documento, como o RG, o CPF e principalmente a carteira de trabalho para comprovar a sua experiência. A Casa do Trabalhador fica aqui na rua Munir Tomé, o número 86 e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 11, depois tem o intervalo para o almoço, retornando às 13 até às 17 horas. Então, você faça aí o baixo aplicativo, MS Contrata Mais, no seu celular para ficar atento aí às vagas e oportunidades e principalmente para agendar aí a sua entrevista para você concorrer a uma das vagas que foram ditas por aqui. Ana, 100 vagas, hein? Uma ótima semana começando com muita oportunidade para os nossos amigos que estão à procura de emprego. Volto com você.